Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Confi na quebrada, que hoje ela fica forzada, depois passa lá em casa, pega minha meia sem placa. Longe de ela ser bodão, que a placa ficou no chão, quando eu passei de aminhão, no grau com foguetão. Na cara uma Romeu, boné da outra azul, em cima da R1 ela me chama Tchuchu. Mas não plantou na sua horta, não quis é poucas agora, não zoou tanto na escola, e hoje pós a na XJ. E só foi questão de tempo, e o menor do sofrimento, partiu pro arrebento. E hoje ela vem se envolvendo, mas antes quero um patife, e hoje ela não resiste. Os moleque tá chique, no carro é aro 20. E o vidro mais abaixo aqui é pra jogar na cara de quem não dava nada, tô de golfeira prata. Mas antes quero um patife, e hoje ela não resiste, os moleque tá chique, no carro é aro 20. E o vidro mais abaixo aqui é pra jogar na cara de quem não dava nada, tô de golfeira prata. Confira quebrada, que hoje ela fica porzada, depois passa lá em casa, pega minha meia sem placa. Longe de ela ser bodão, que a placa ficou no chão, quando eu passei de aminhão, no grau com foguetão. Na cara o marrom é um, boné da outra é azul, em cima da R1 ela me chama tchuchu. Mas não planto na sua ordem, não quiser poucas agora, não zoou tanto na escola, e hoje pós a na XJ. E só foi questão de tempo, e o menor do sofrimento, partiu pro arrebento. E hoje ela vem se louvendo, nas antigas era um patife, e hoje ela não resiste, os moleque tá chique, no carro é aro 20. E o vidro mais abaixo aqui é pra jogar na cara de quem não dava nada, tô de golfeira prata. Nas antigas era um patife, e hoje ela não resiste, os moleque tá chique, no carro é aro 20. E o vidro mais abaixo aqui é pra jogar na cara de quem não dava nada, tô de golfeira prata. E o vidro mais abaixo aqui é pra jogar na cara de quem não dava nada, tô de golfeira prata.